Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do Reportei e hoje a gente está em um vídeo para falar sobre automações de relatório, como funciona isso dentro do Reportei e como você consegue ganhar mais produtividade usando essa funcionalidade. Então vem comigo aqui para a gente dar uma olhada. Isso aqui é a minha tela do Reportei, quando eu já estou vendo meus projetos, meus clientes aqui, já deixei um criado, vamos entrar dentro dele e você vai ver os módulos que a gente tem, relatório, dashboard, controle de indicadores, linha do tempo e automações, que é o que a gente vai ver hoje. Quando a gente tem uma automação aqui, a gente já pode clicar em criar a primeira que a gente quer e vamos lá. A primeira coisa que a gente seleciona quando vai criar uma automação é a frequência com que a gente quer que isso aconteça, que essa automação rode. Então a gente pode, por exemplo, selecionar que a gente quer receber um relatório novo a cada semana, semanalmente. E a gente pode escolher, em seguida, se a gente quer que esse relatório seja gerado em toda segunda, em toda terça, em toda quarta, etc., de acordo com o dia da semana. Outra opção que a gente tem em frequência aqui é se a gente quer que essa automação rode quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias a automação vai ser executada e você vai receber um novo relatório. E, por fim, o que a galera mais gosta de usar é a automação mensal, que você pode escolher quando você quer essa automação rodando uma vez por mês. E a gente tem algumas opções aqui, toda vez que for um relatório mensal. Você pode escolher se você quer que ele seja na primeira, segunda do mês, na primeira, terça, ou na terceira, quinta-feira do mês, no último domingo, enfim. E você também pode escolher, por exemplo, o primeiro dia do mês. Então, nesse sentido, todo dia 1, por exemplo, vai ter um novo relatório. Beleza, vamos deixar esse marcado. E a gente tem a nossa próxima opção aqui, que é o horário que a gente quer que isso aconteça. Por padrão, a gente fica aqui com a automação sendo gerada no início do dia, às 9 horas da manhã, mas a gente também tem a opção de final do dia, que seria ali por volta das 4h30, e também tem a opção de definir o horário manualmente, que a gente pode escolher a hora que a gente quiser para gerar essa automação. Aqui a gente dá um título para a automação, para que a gente identifique ela dentro do reportei, que a gente saiba o que é. Então, agora eu vou deixar aqui relatório mensal, e vou clicar em avançar, e aí a gente vai para a segunda etapa da automação. Agora que a gente está na segunda etapa de geração dessa nova automação, a gente tem a opção de escolher um template, né? E aqui você vai ver os templates que eu reportei e sugere para você, que a gente já tem por padrão, e tem também os templates que você mesmo construiu, que você já definiu a forma que queria, e ele fica disponível aqui para você. Eu vou selecionar aqui o padrão, mas eu poderia selecionar o de tráfego pago, inbound, e-commerce, um que eu mesmo criei. Enfim, vamos de padrão para seguir na próxima etapa. Então, eu desço aqui, clico em continuar, e a gente vai para a terceira etapa do relatório. E essa etapa é bastante importante, porque é aqui que a gente vai definir qual vai ser o período de análise desses relatórios que vão ser gerados. Por padrão, vai ser o último mês, né? Então, você vai gerar, por exemplo, como a gente estava construindo aqui, um relatório todo dia primeiro, mensalmente, do último mês. Então, vamos pensar. No dia primeiro de fevereiro, a gente vai gerar um relatório do dia primeiro ao dia 31 de janeiro, ou seja, o último mês antes do dia primeiro de fevereiro. No dia primeiro de março, a gente vai gerar um relatório do dia primeiro ao 28 de fevereiro, que é o último mês quando você gera essa automação no dia primeiro de março. E assim sucessivamente. Nesse primeiro dia, quando a automação vai gerar, você vai pegar o mês anterior e vai gerar. E a gente tem outras opções, como a última quinzena, a última semana. A última semana, considerando que ela começa na segunda ou que ela começa no domingo, dependendo do país que a pessoa está. A gente tem opções como também os últimos 30 dias ou os últimos 15 dias, que aí, nesse caso, vai pegar realmente os dias anteriores, né? Imediatamente anteriores, sem considerar o bloco de mês exato, etc. Enfim, a gente também tem os últimos dias, os últimos sete dias aqui. Perfeito. Eu vou deixar como o último mês mesmo, que é o que a galera mais usa, que você provavelmente vai querer usar, mas é bom você saber que tem mais opções. Perfeito. E aí, em seguida, a gente tem a opção de escolher quais integrações que esse relatório vai ter. Por padrão, aqui a gente já tem duas integrações disponíveis, né? Que é a do Facebook Ads e a do Google Ads. Mas qualquer integração que tiver dentro do seu cliente, ela vai estar aqui e você vai poder escolher quais você quer para esses relatórios. Vou manter as duas marcadas e a gente segue para a próxima etapa, que é o título do relatório. O que é esse título do relatório? Quando ele for ser gerado, quando essa automação executar e gerar um relatório, ele vai ter esse título aqui, que eu vou deixar agora relatório mensal de anúncios, né? Porque eu estou usando integrações de anúncios. Eu tenho a opção de colocar um subtítulo aqui, mas eu não vou botar, deixar ele vazio mesmo. Não é algo que eu quero editar nesse momento. E aqui embaixo você vai ver que tem um alerta amarelinho, laranja aqui, para te avisar, para você ficar bem atento nessa etapa, porque ela é importante. O que é isso daqui, né? A gente pede para você colocar um e-mail que a gente vai entrar em contato caso essa automação falhe. E por que ela poderia falhar, né? Pode ser porque alguma rede perdeu a integração e ela parou de funcionar. Pode ser porque alguma rede social caiu, saiu do ar e a gente não conseguiu coletar esses dados. Pode ser que por algum motivo a sua conta no reporteio estava com alguma irregularidade no momento da automação e a gente não conseguiu executar. Enfim, tem alguns fatores que poderiam acarretar nessa automação não rodar. E a gente quer te avisar, caso isso aconteça, para que você possa tomar uma atitude ali, executar alguma ação que vá recuperar essa automação, né? E a ideia é justamente garantir que você fique ciente disso. Vamos supor que você tenha aí dezenas e dezenas de clientes com automações para todos eles. A gente precisa te avisar quando alguma automação dessa falhar. Então, por isso que tem esse e-mail aqui, recomendo colocar um e-mail que você olha com frequência para evitar qualquer problema e também ficar atento nos e-mails que o reporteio manda para você para garantir que não vai passar nada. Seguir para a quarta e última etapa aqui e aqui é os tipos de notificação. Ou seja, como você quer ser avisado de quando essa automação foi executada, o que aconteceu com essa automação no momento em que deu tudo certo e que as coisas funcionaram. E a gente tem três opções aqui que você pode selecionar quantas você quiser. A primeira, que já vem marcada por padrão, é a opção de notificação dentro do reporteio, ou seja, dentro do próprio aplicativo. Ela fica aqui em cima, nesse sininho aqui. Quando a gente clica, você vai ver essas mensagens de relatório automatizado que você já consegue até clicar e cair dentro do próprio relatório. Então, quando fica isso marcado, você consegue ver as notificações que a gente te avisa de automações geradas dentro do próprio reporteio. Já na segunda opção, que é e-mail, isso daqui é quais e-mails você quer que recebam uma mensagem automatizada de que esse relatório foi gerado com sucesso. Esse e-mail aqui vai com um texto, com um assunto, com um corpo de e-mail automatizado que a gente vai gerar e mandar para você e para quem você quiser que receba aqui quando você colocar os e-mails das pessoas. E a gente tem uma terceira opção, que é e-mail do cliente, que aqui você tem a liberdade de colocar os e-mails dos seus clientes, das pessoas que você está trabalhando, que são os responsáveis pelo projeto, e você consegue definir qual o assunto que esse e-mail vai ter e qual é o corpo de conteúdo que esse e-mail vai ter, ou seja, qual a mensagem que você vai colocar ali. Então, vamos supor, você pode ter um cliente, cliente.gmail.com, gmail.com, você vai definir aqui, ah, seu relatório está pronto. Seu relatório... Quem escrevi errado aqui? Relatório está pronto. E aí você coloca aqui na mensagem, olá, boa tarde, seu relatório foi gerado, ele foi baseado no último período anterior, qualquer dúvida entra em contato, enfim, você pode escrever aqui o que você quiser, tem como botar imagem, botar texto, colocar algo com a sua identidade visual aqui, com o logo da sua agência, ou com o logo da sua empresa, etc. E aqui embaixo tem a opção responder para. Isso aqui também é bastante interessante. Por quê? Esse e-mail vai ser enviado pelo reportei para esse cliente. Só que caso esse cliente responda esse e-mail, você quer saber que conteúdo foi esse, né? Vamos supor que esse cliente recebe esse relatório e responde, não gostei da métrica tal, pode me explicar melhor? Essa resposta tem que ir para você e não para o reportei. Então quando você coloca aqui esse responder para, é o e-mail que você gostaria que recebesse essa mensagem caso o cliente responda essa automação que a gente mandou para ele. Bom, terminando aqui, você coloca os que você quer, clica em finalizar e criar automação, e a automação vai ser criada. O que a gente sugere, né? Você tem a liberdade de mandar essa automação para quem quiser, para um cliente diretamente, ou só receber in-app no reportei. O que o reportei sugere é que você utilize essa automação para salvar dados, para armazenar informações em relatórios que são úteis para você, que você gostaria de analisar ao longo do tempo, que muitas vezes não é algo que você tem um histórico naturalmente dentro da própria ferramenta, da própria plataforma que você está analisando. Mas a gente acha que a maior parte dos clientes precisa de uma análise humana antes de receber esse relatório. Então se você está atendendo um cliente que não tem tanto conhecimento sobre marketing digital, talvez faça mais sentido você construir a sua automação para te avisar quando o relatório for gerado, e você só acessa o reportei, analisa aqueles dados, adiciona uma análise ali. A gente tem alguns vídeos já mostrando como faz para adicionar uma análise, como aprofundar ali e explicar o que é cada métrica, o que significa cada coisa ali, e aí sim você envia isso para o seu cliente. Dentro do próprio reportei, no relatório e na dashboard, também tem a opção de enviar por WhatsApp, então seria algo super simples. Mas claro, se você tem um cliente que ele já é mais experiente, ele já entende de dados, ele já consegue interpretar bem o que está acontecendo ali, que ele já consegue olhar para aquelas métricas e entender o que está acontecendo, aí sim fica à vontade para mandar esse relatório direto para ele, que você vai economizar um bom tempo entre a geração e o envio para a pessoa. Dado que ela já vai entender os números, não tem problema nenhum mandar direto para ela. Agora que você já sabe qual é a nossa visão sobre a automação, o que você pode fazer com ela e como isso funciona, você já pode ver aqui que ela está gerada, que mostra que ela ainda não foi executada, você pode dar play e rodá-la agora, editar, excluir, enfim. Fique à vontade para lidar com as automações da forma que mais faz sentido para você, para a sua empresa, para a sua agência. Lembre-se que aqui quando você está nos módulos do seu projeto, você consegue ver o status dessa automação aqui, consegue entender se ela está funcionando, se ela pausou, se você executou ela e quando, etc. Enfim, a automação é um recurso muito poderoso para você dar produtividade para o seu projeto, para a sua agência e a gente é bem orgulhoso de ter construído uma ferramenta dessa, mas claro, a gente entende que caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, a gente tem que estar disposto para te atender. Então fique à vontade, chama a gente no suporte, manda um e-mail para a gente, a gente vai estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha em relação a essa funcionalidade. Combinado? Então até logo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho